Olá, vlog! Bom dia! Mais um vlog neste canal. Voltamos para casa. Chegamos ontem duas e meia da manhã. Acho que foi isso. Acho que foi. E duas, duas e meia. Tomei banho, dormi. Eram umas três da manhã. E acordei com as meia-dia. Ai, que gostoso. Que gostoso. Tava precisando. Gente, que canseira. Ai, que delícia. Bom, tomei café. O Rafael comprou um pão de queijo, comi uns pãezinhos de queijo. Nem mexi na mala. Eu só peguei o que eu precisava. Pente, enfim, coisas que eu precisava. E o cafezinho não vai cair. E pra poder tomar banho, isso que eu nem lavei o cabelo. Mas não tá ruim, não. Eu lavei... Sábado. Preciso lavar hoje. Ele não tá ruim. Meu cabelo é seco, né, gente? Bem sequinho. Eu lavei acho que sábado à noite. Então, foi o último dia da chuva. Domingo e segunda. E foi o dia da viagem. Agora eu tenho que lavar. É, eu teria lavado, né? Se não, a gente vai chegar duas manhã. Mas não ia lavar. Secar e tal. E... Vou agora arrumar bagunça, né? Todas as coisas estão lá. A mala eu nem tirei da cozinha. Porque eu fico achando que a mala, às vezes, dá uma machucada nesse piso, sabe? Ele não é vinílico. E aí eu nem tirei. Falei que eu tô até inchada, né? De tanto que eu dormi. Nossa, delícia. Então, decidi gravar pra vocês verem, né? Porque aí eu acho que eu vou conseguir mexer nas coisas das malas. E vocês vão conseguir ver bastante. Porque eu sei que vocês gostam. Organizar as maquiagens que eu comprei. Organizar as porcinhas que eu comprei. É, talvez role um desapego hoje também. Vamos ver como vai ser o dia. Porque, né? Oito bolsas entraram. Algumas vão ter que sair. Em que pese já ter saído bastante. E eu ter espaço pra colocar as oito, tá? Mas eu quero tirar. Porque eu quero aproveitar mais do que eu já tenho, sabe? Isso aqui com muita coisa. Eu não acabo usando muito do que eu tenho. Eu uso, tipo, uma, duas vezes no ano. Tecnicamente. Uma bolsa, né? Fica, tipo, a quantidade de bolsas que eu tenho por um ano. Não que eu use assim, né? Acho que vocês entenderam. Não que eu use exatamente assim. Mas eu tenho, sei lá, cem bolsas. Num ano eu vou usar três vezes, três vezes e meia. Eu falo, é muito pouco. E às vezes tem uma bolsa que eu gosto muito. Desculpa. E às vezes tem uma bolsa que eu gosto muito. E que eu quero usar mais vezes. Acontece, né? Óbvio, eu sou ser humano. Eu tenho as minhas preferidas. O problema é que eu cheguei num ponto hoje que eu tenho... Tudo que eu tenho eu gosto, né? Porque eu já... Eu sempre tô fazendo desapegos. Mas aí você tem que fazer o quê? Preferida, 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 preferida. Mais preferida das preferidas, entendeu? Bom, é isso. A gente vai buscar os bichinhos hoje também. A gente pega um carro. Super tranquilo. Na turbi. Muito tranquilo. Nossa, que ele tá de novo. É, na turbi. E... Eu não vou ter resfriado não. Mas o nariz tá bem incomodado. Não sei se é o tempo que aqui tá... Eu tô sentindo muito úmido. Nossa, muito bizarro. Muito bizarro. Eu tô sentindo como se eu estivesse na praia. Sabe quando a gente desce pra praia e sente aquele tempo úmido? Ô, você que mora na praia, né? Sente aquele... Eu tô exatamente assim quando eu cheguei em São Paulo. A gente acha que São Paulo é seco. Mas lá é tão mais seco que desde que eu pisei, eu falei, nossa, que tempo úmido. Parece que vai chover. Tipo, não, né? Era só o tempo mesmo. Enfim. E aí, a gente... Eu só quero dar uma organizada. Voltando. A gente vai pegar o carro, que é um tal do Uber... Do Turbi. Que é super tranquilo. Tem aplicativo e tal. A gente já tem usado bastante... Assim, a gente usa sempre o que precisa. E tem gostado muito, todas as vezes. É muito mais prático do que alugar carro. E você usa por um período. Enfim. É bem bacaninha. E aí, a gente vai pegar os bichinhos, né? Os gatinhos. E eu tô belico. Saudade deles. Mas, já que estamos aqui agora, eu vou dar uma geral. Já vou colocar o papel pra lavar. Já vou arrumar a cama. Vou dar uma geralzona aqui pra recebê-los e poder curtir um pouquinho mais eles. Poder ficar com eles. E eles não ficarem tanto nessa confusão. Bom, vamos lá. Isso daqui é lixo dos negócios que o Rafael trouxe, né? Do negócio dele. Isso aqui tava aqui em cima da máquina. Que é o tapetinho das crianças que eu tinha lavado, pôs pra secar. Roupa suja. Basicamente, acho que tá tudo aqui. Eu só vou ver se na minha malta é alguma coisa. Esse aqui é um tênis que o Rafael nem levou. Deixei as duas peças só. Mas eu não deixei nem a janela aberta. Eu acabei de abrir. E como não tá uma sol, ó. Ela não fica dura. Uma belezinha. Então, deu tudo certo. Mesmo que eu tenho de ficar 15 dias. A mala do Rafael aqui, que eu acho que já tá vazia, praticamente. Ó, tem as coisas que eu só tenho que jogar fora, que as coisas tá bom. É que essa mala só veio a caixa de som dele e roupa suja. Então, não tá muito cheia mesmo. Aí aqui tem roupa minha, na mochila dele. Veio assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Veio a vácuo. Deixa eu tirar as coisas. Vamos lá pra sala? Deixa eu ficar mais fácil de eu mostrar pra vocês. Se eu pudesse, eu colocaria um negócio assim na minha cabeça e ficava até assim, ó. Uh, filmando pra vocês. Mas nem deve ficar muito legal, né? Porque teria que abaixar muito a cabeça. Às vezes, tipo, pra filmar alguma coisa. Mas seria muito mais fácil. Bom, aqui ó. O Rafael comprou um guarda-chuva. O meu foi com Deus. O meu não sei nem onde eu comprei. O meu era menor que esse. Bem chiquinho. Ai, ele quebrou. Ficou por lá. Deixei por lá. Coisas que eu deixei por lá na mala, tá? Por causa do peso. Foi guarda-chuva, mas ele tinha quebrado. Hoje ele deixou mesmo. A minha bota. Eu não trouxe, gente. Não trouxe. Eu falei no Instagram que tinha dado tudo certo. Mas depois que o Rafael me explicou, eu não sabia. Que a mala, você não pode encostar no seu corpo. E a mala deu uma encostada na minha perna, sabe? Então, aí eu acho que... Deu ruim o peso. Aí, quando ele foi pesar direito, tava sobrando dois quilos. Aí, eu escolhi entre o meu tênis branco e a bota. Eu escolhi o tênis branco. Porque esse tênis branco é o tênis branco que eu uso já com as coisas do rolê do Tommy, sabe? Não é mais eu sair. Então, ele é pra sujar, pra bater mesmo. E a minha bota, eu usei ela muito. Eu precisava dela, assim, uns 10 dias. E eu peguei chuva com ela. Eu percebi que no dia que eu peguei chuva... Eu acho que foi no dia que eu peguei chuva. No dia seguinte, alguma coisa assim. Ela deu uma leve rachadinha. Fica chata, né? Eu não gosto. Então, assim, eu já tinha pensado. Eu pensei, ah, eu vou doar ela quando eu cheguei em casa e eu vou comprar outro. Então, assim, só perdi a doação. Porque ela acabou ficando lá. Aquela bota era grande, né? E aí, o tênis, ele pesava 600 gramas. Era bastante também. Então, eu vim com tênis. Escolhas, né, gente? E eu faria outras escolhas se precisasse. Deixaria até a roupa se fosse necessário, mas não foi. Então, a gente deixou minha bota. Deixou o meu chinelo, da Daiana. Porque ele já tava... Eu já queria ter... Eu devia ter comprado um pra ir lá. Porque eu fiquei até com vergonha. Porque o meu, né, ele é branco. Ele tava todo sujo. Eu sei que dá pra limpar e esfregar. Mas, enfim. Acabou ficando lá. E o chinelo do Rafael também acabou ficando lá. Porque era grandão, pesado. Tava tudo velho, assim, sabe? Então, foi o que a gente acabou deixando. Super tranquilo, né? Foi a bota, dois chinelos e o guarda-chuva que tava quebrado. Porque a gente conseguiu trazer tudo. Aí, minha roupa. Bom. Aqui é na mochila do Rafael. Tem roupa suja aqui, agora que eu lembrei. Porque eu não coube tudo lá por causa do peso. Mas tem roupa suja aí. Cabo do Rafael. Isso aqui que é o... Tem que levar, viu? Que é... Os negócios de roupa. Isso aqui, acho que é daqui. Com a mochila, tem um carro. Comprou um monte de flyer, gente. Que tava barato lá. Eu comprei esse espelhinho pra fazer a coloração das meninas lá. Acho que eu não tinha que levar isso aí. Levei minha certidão de casamento pra ficar passeando. Porque eu não usei pra nada. Porque o meu passaporte tá com meu nome de solteira, sabe? Eu, por exemplo, pedem um documento. RG, papapê, pegada, sabe? Então, tudo certo. E mais roupa. Tá? Vou mostrar pra vocês. Eu mostrei, né? Quando eu montei a minha, eu acho que aqui não tem nada. Não. Então, aqui na mochila do Rafael, foi isso que veio. Só não ficar grande. Aqui eu acho que tem roupa também pra... Pra lá. Tá quase tudo pra lá. Porque eu usei tudo. Eu só não usei algumas térmicas. Porque em Nova York eu quase não usei térmicas. Então, aqui é sujeira. Que não cobre na mão. Esse também é. Esse também. O resto não. Esse aqui, inclusive, é uma calça que ele comprou novo. Deixa eu só ver se não ficou com cheiro. Mas a minha roupa não tava suja, assim. Com essas que eu peguei, né? Eu sou cheirozinha. Não, tá cheirozinha. Cheirozinha. Eu vou usar... Vou lavar porque eu usei duas vezes, né? Mas não tá fedida, não. Tá cheirozinha. Eu levei pro churro ali. Essa aqui é a roupa do Rafael. Aí é que tem só... Meu chapéuzinho. Eu que eu usei bastante, né? O único que eu não usei foi rosa. Eu ia usar no dia do rosa. Mas achei que ia ser muito rosa. Eu até queria falar que eu tava toda rosa. Que eu quis aparecer mais que estátua da Liberdade. Filha! Pra isso que eu vim nessa terra. Se não for pra ser assim, eu nem quero parecer mesmo. Essa aqui eu usei. Essa eu usei em Michigan. Mas não usei. Tá limpa. Mas eu lavei com roupa em Michigan. Isso aqui eu acho que eu não usei também. Não. É meio fina. Essa não é grossa. Eu só usei da grossa. E uma blusa preta. E a marrom. Eu acho que eu usei térmica. Três. Que eu usei. E eu lavei lá em Michigan. Então, dá liso. Não tá isso, né gente? Não fiquei com a suja. Eu tenho certeza. E esse que tem roupa. Aqui é roupa suja. Aqui é tudo suja. Calça jeans. Eu vou ter que dar uma olhada antes. Porque ele tomou uma cagada de pomba. A máquina pela roupa. A sua máquina vai tirar. Ó. Roupa térmica. Ó. A outra meia que eu usei. Eu fiquei variando entre essas duas. São mais duas. Roupa térmica. Ah, que brilhinha. Acho que tem uma roupa do Rafael ali. Então, eu vou ver se eu gostei. Não, não tá cedido não. 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 Como é que cheirou? Não, não tá cedido. Não, não tá cedido não. Como é que eu proponho? Deixa eu ver se... Isso aqui é um short de couro. Fake. Eu não vou colocar ela nem ferrando a máquina. Eu vou passar um paninho. E é a lavagem que eu vou fazer. E esse é meu trench coat que eu vou lavar também. Que é só as camisetas que eu vou lavar. Eu não vou usar todas. Eu já falei um monte de camiseta. Eu falei pra ele. Era desnecessário. Tá. E agora eu vou ver a minha mala. Coloquei vocês agora na parte de cima. Eu acho que é melhor de mostrar as camisetas aqui. Aqui não tem tanta coisa suja. Calcinho sutil que a gente fez com o saco. De calcinho sutil com eca e meia. Isso aqui que eu usei no último dia. Aí eu também me sacando. Porque eu já tinha dado uma preparada na mala. E várias coisinhas. Que eu sei que vocês querem ver. Mas eu já mostrei, né? No vídeo de mim. Contrinha. Porque a maioria das coisas que eu comi. Isso aqui pesou, hein? O manteiga líquida. Esse syrup. Nossa, que troça pesada, hein? Pensa. Essa é a colinha pesada. Foi essa. Várias coisas pesadas. Aqui. Meia nova. O que eu comprou? O que mais? Compramos isso daqui. Porque eu tenho um maior. Vou dedicar o mamãe e filhinho. A bombinha, né? Pra tirar o ar do meu sacola. Vou deixar aqui. Porque eu vou levar lá pro meu banheiro. Tinha uns cunzinhos que eu comprei. Mini. Que eu usei. Mas não sei porque eu comprei tanto. Eu mandei só dois. E aqui. Isso aqui é do Rafael. Vou dar pra ele. Que é uma câmera que ele comprou. Pra levar pra chegar na mãe dele. Só que são bolinhos de Oreo. Que deve tá todo amassado. Coitado. Mas só sobraram dois. Lencinhos. Nossa, isso aqui foi maravilhoso. Recomendo que vocês comprem. Porque a gente fica muito na rua. Lá em Nova York. E vai lá na Dollar Tree e compra. Esse aqui é pra mão. A gente vai querer cita, tá vendo? Ele pra mão. E foi ótimo. E aí, esse daqui eu comprei pra pele. Porque o meu acabou no erro. No erro também. Pra aquele Rafael. Coisas que ele comprou. As vitaminas do meu irmão. Separar. Que ele pediu três. Separar as coisas dele também. Tem aqui. Isso aqui é tudo coisa de pipoca, gente. Espero que isso aqui seja bom. Eu também. Pesado. Com esse pózinho de pipoca. Saborzinho de peixe. Manteiga. Essas coisas. Minha necessaire de açossam olhos. No final das contas, eu levei tanto anel. E eu acabei desistindo do anel. Porque eu usei, acho que uns dois dias. Minha mão ficou muito inchada de andar. Enfim. Aí eu acabei desistindo. Eu não coloquei anel. Coloquei brinco quando eu não tava de muita coisa na cabeça. Os. 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 Qual o nome? Álcool em gel. Aí tem o negócio que eu vou colocar agora. Que é. Pra tomada. Cheirinho. Que veio aqui a uma bolsa minha. Vai ficar aqui dentro dessa. Dentro das bolsas eu coloquei também. Pra meus cabelos foram deformados, né? Então. Vou usar essa aqui. Tocou um pouquinho. Aqui tem. Exatamente esse negócio. Já vou colocar aqui embaixo. Porcinha. Ó. É que o Corzé. Essa foi uma nova. Ó. Coloquei um tacto. Os. Caso vai ficar cheirosíssimo agora. Cheirosíssimo. A porcinha nova. Que ele pendeu no vlog. No último vlog. Que linda. Meu Deus. Ela rolou muito a pena. Foi tipo. 250 reais. Maravilhoso. Na Guess. E Guess tá caríssimo, né? Depois que eu fui ver na Dafit aqui no Brasil. Vou perder essa oportunidade de novo. Steve Madden. Aqui tem óculos. Só vou levar assim mesmo. Eu coloquei um óculos em cada um desses mais delicados que eu comprei na Forever. E ó. Chegaram inteiros. 2,50 cada um. Então eles ficaram aqui dentro. Vou deixar aqui dentro que eu coloco o guarda. Guarda assim. Levei isso daqui, gente. No final das contas, eu acabei não usando. Sabe por quê? Porque tinha um lugar que eu tinha que gravar meio... Pra não ter certeza que não ia tomar bronca. Vai que... E isso aqui chamou muita atenção. Aí eu acabei que não usei. A gente usou, na verdade, assim. A gente usou pra tirar algumas fotos, né? Porque ele é tipo um palo de selfie e tal. Mas pro vlog mesmo eu acabei não usando. Mas ele foi útil. Foi bom ter levado. A gente tirou umas fotos legais com ele. Na Estátua da Liberdade a gente colocou até de tripé. Valeu ter levado. A gente carregava na mochila mesmo, sabe? Ai, tem aqui uma foto. Olha, que ele não usou. Meus cintos. Mais gel. Porque foram cinco. Tem quatro aqui. E tem um já numa bolsa que eu já tinha colocado pra usar. Meus chapéus da viagem. Uma boina. Ai, meu Deus. Sujei. Ai, de... Meu... Meu... Agora eu tenho um boné. Vocês estão achando o quê? Meu boné. E o meu capzinho da Forever. Maravilhoso. Que eu comprei que tem brilhos. Ele é do e-mail e tal. Ah, comprei as toquinhas de banho. Só pra tomar banho. Ai, eu usei uma lá e com outras aqui. Mas sempre eu usei uma lá e com outras aqui. Foi na Dollar Tree também. Meio era assim. A gente ama esses fios dentais. Fio dental. Ele é assim, tá vendo? Ele vem com isso aqui. E aí você faz assim. É muito mais fácil. Compramos dois lá na Dollar Tree também. Ah, isso aqui que o Rafael me cobrou. Ele comprou na Dollar Tree pra limpar o óculos dele. Olha as coisas dele. Ele falou, tá aí. Eu falei, em algum lugar. Eu falei, vai dar divórcio se você fazer eu procurar isso tudo aqui dentro da mala. Ele, não. Só quero saber se vai. Eu falei, tá. Isso aqui que eu comprei achando que ia usar, mas acabei não usando depois em Nova York. Eu usei um só na minha sogra. Quando eu agro o cabelo. E aqui tem outro, a Vaco. Que tá a mala, nossa mala, nossas malas de mão na ida. E meu casaco rosa. Maravilhoso. Os casacos, eles vão ser lavados. Mas eu não lavo em casa. Eu vou mandar levar na lavanderia. Tanto rosa, quanto o johncinha que tá lá em cima. E as malas que a gente usou. Vou guardar dentro de alguma mala. Mola do meu pé. Aí a primeira parte já foi, tá. Aqui tem umas coisas dele também. Ele tá pronto. Corta de baixo. Sei lá. Os negocinho dele. Vou mandar pra ele. E aqui. Os cabros. De alguma coisa dele também. Aí aqui estão. Minhas preciosidades. As parceiras. Vamos aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver assim. Acho que sim. Essa aqui que eu comprei em Nova York. Ela veio vazia. Eu preciso colocar alguma coisa nela. Pra ficar mais rachadinha. Essa aqui eu comprei o TJ Maxx, né? Tudo TJ Maxx, né? Não é TJ Maxx. Burning. Mentira. Foi na Burning. Então essa daqui já fica mala. Compramos a mala e eu comprei ela. Lindinha. O duro é que eu gosto de usar enchimento, né? Mas isso não podia, né? Fazer um monte de enchimento de papel. Peso. Ah, eu vou ter que arrumar aqui agora. Vou enchir um papel pra pôr nela. Essa meia. Nossa, essa meia valeu a pena. Pena que eu não teve tempo pra usar. Ela é uma meia longa e eu vi muito as meninas usando. Eu sei que muita gente não vai gostar. Mas essas meias até o joelho. Tinha bastante gente usando. Eu vi várias. Eu comprei. Veio dois pares na Dollar Tree. Muito baratinho também. Comprei. Eu tenho que fazer algum pouquinho por aqui. Ah, e essa bolsa da Steve Menden. Maravilhosa. Grande. 35 dólares. E aí veio com vitaminas pro cabelo. Que eu quero deixar o cabelo crescer. E melatonina. Não. Mentira. A gente não comprou melatonina. Vitamina C e vitamina D. E eu comprei uma meia também chamada Dollar Tree. Que eu amo essas meias pra ficar em casa. Tá vendo? Tem essas borrachinhas. O Rafael tá testando agora o caixa de som dele. Gente. Ignore. Essa bolsa. Também da Steve Menden. Inspirada na balanceada. Maravilhosa. E ela sempre vai ter alguma coisa dentro. Deixa eu ver. Ah, esse daqui é muito legal. Esse daqui não, né? Não tem nada demais. Comprei na Dollar Tree que é baratinho. O algodão assim. Comprei dois. E comprei coisas de unha. Pra testar com vocês. Essa aqui que minha sogra falou que é muito boa. Na verdade, as duas são a indicação dela. E aí, essa daqui você coloca na luzinha. Que vem. Vem o kit todo aqui. Já vem a luzinha. Já vem o kit todo. Foi 11 dólares. E essa daqui que diz que não... Não precisa de luzinha. Você só coloca ela. Minha sogra falou que tá meio molenga. Ela gosta mais dessa. Mas eu comprei pra testar com vocês. Não sei. Que eu vou achar delas. Ela tava aqui dentro. Ai, achei uma unha que eu perdi. Tava aqui dentro. Já foi. Já foi. Foi a unha que eu não gostei. Unha muito grande. De... Ela é linda, né? Mas eu não me adaptei. Olha o tamanho dela. Essa aqui é uma porcinha do meu irmão. Da Coach. Vou colocar as vitaminas dele aqui. Pra dar um formato. Porque eu não coloquei nada dentro. Vou colocar as vitaminas dele. Que também é fácil levar. Mais fácil. E tem uma outra. Da Guess. Que eu acho que ele queria essa da Coach preta. Só que não tinha. Só tinha... Essa aqui que é meio marrom. E tinha uma clara também. Mas eu prefiro marrom. Ai eu pensei assim. Ah, na Guess. Tem uma preta. Aí ele quis. E agora meu tênis. Que veio com calcinha sutil. Só as calcinhas que eu não usei. Sobraram duas. Meu tênis maravilhoso. O Air Force One Shadow. Aqui tem sutil que eu acabo usando. Meia. E... Minha porcinha linda. Da Coach de coração. Ai meu Deus. Acho que ela veio vazia também. Aquela é durinha. Não coloquei nada dentro dela. E... Isso aqui eu comprei. Da minha cunhada. Que é um tipo de gloss. Quase que eu comprei pra mim também. Não comprei. E... Ai. A minha mochilinha. Que eu tanto queria. Foi atrás da Guess. Nossa. Eu não achei nenhuma assim. Sabia? Eu vi várias. Mais concordo. Mas a minha é mais legal. E aí foram as minhas bolsas. Que eu levei. E que eu acabei usando pouco. Não. Eu usei elas. Mas bem pouco. Porque eu acho que tava com bolsa nova. E dentro delas. Foi coisas também. Foi coisa... Essa aqui foi um óculos. E foi coisinhas de unha. Minha... Minha sogra me deu várias das unhas dela. Porque ela tem a unha larga. E a minha mais fina. Então assim. Tudo que sobrou. Que ela tava guardando. Que ela não ia usar. Ela falou. Acho que pra você vai dar. Então. Acabou. Eu compilei tudo aqui. Ela me deu várias. Me compilei tudo aí. E essa daqui que eu acabei levando. Não usei. Da Shein. Pra usar. Porque como eu tô comprando novas. Eu acabei colocando as novas. Essa daqui veio meio vaziozinha. Mas essa daqui querida. Veio com os óculos que eu levei pra viagem. Né. Que eu acabei usando pouco. Porque não fez tanto sol assim. Infelizmente. Enfim. É isso. Já desfiz a mala. Agora eu vou reorganizar. Vou pôr pra lavar. Vou colocar essas coisas. Né. Na cozinha. Vamos ver. Máquina lavando. E eu tô já. Meio que. Algumas coisas já organizando. Mas não vou organizar antes dos. Dos bichitos chegarem. Porque é muita coisa. Né. Não dou conta. Coloquei algumas coisas. Essa aqui eu preciso lavar. Deixar aqui. Pra guardar. Aqui eu já coloquei as coisas que a gente comprou. De tempero. De coisa de. De cozinha. Aqui também. Ó. Ó. Manteiga. O sarco. Estão lá. Ai. Deixa eu ver aqui. Fechou. Tá. Ó. O negocinho aqui. Agora a gente precisa comprar alguma coisa pra colocar aqui. Inicialmente foi chicletes. Mas. Esses chicletes eu amo. Mas ele faz muito mal pro dente. Então. Então tem que sair outra coisa. O que mais? Ah. Essa aqui é a roupa do Rafael. Mas eu vou deixar aqui porque a cama. Vou mostrar como que tá. Aqui eu deixei separado porque é roupa pra lavanderia. Provavelmente eu vou ganhar alguma sacola e colocar aqui dentro. Ali já é a sacola do meu irmão. Vou começar a separar. Amanhã a gente já vê eles. Coloquei as coisas que é do meu quarto aqui. Minhas touquinhas. As coisas que eu vou guardar. Isso aqui já tava, tá? Essa bagunça. Inclusive eu tenho que arrumar porque chegou. Os meus organizadores de. De. De colares. As unhas. Cinto. As bolsas. Isso aqui já tava aqui também. E meus sapatos. E. Agora eu vou arrumar a mala. Quero arrumar. Isso aqui eu quero arrumar antes dos bichos. Meu quarto eu vou levar provavelmente até. Manhã depois pra arrumar. E. Agora eu vou tentar resolver essas malas aqui. Coube. Foi um tetris danado. Tô suada. E eu só tive que pedir pro Rafael tirar o. A caixa da guitarra dele. Ficar guardando pra quando for vender. Ah. Pelo amor de Deus. Ninguém liga pra caixa. Deu tudo certo. Coube tudo. Dei uma geral na casa. Já arrumei a cama. Passei a aspiradora aqui em tudo. Tirei o pó também ali. Passei um aspirador aqui também no outro quarto. Apesar de ele ter ficado fechado. Sempre pego um pouquinho de pó. Sei lá. Na dúvida passei. Passei o aspirador no banheiro também. Tirei já toda a roupa daqui. Ai. Meu quarto está na zona. Mas. Não sei nem se eu vou arrumar ele hoje, gente. É muita coisa pra arrumar. Ó. Várias cocitas. Né. Bolsa. Roupa. Sapatos. Meus colares pra organizar. Enfim. Provavelmente vai ficar pra amanhã. Só vai cansar, mano. Porque eu já tô cansada. Passei o aspirador na casa toda. Sala. Sofá. Os lugarzinhos dos gatinhos. Que tá bem limpinho. Tirei um pozinho dali também. Tava bem pó. Gente. Esse negócio é muito perfumado. Da. Nossa. Tá muito cheirosa a casa. Dei uma geral aqui na cozinha. Isso aqui é o pote da minha mãe que eu vou levar. Lá. Ah. Isso daqui é a roupa do Rafael que eu pôs de molho. Eu vou tirar daqui agora. Acabou de encher. Passei um pano também aqui. Porque tava tudo cheio de pó. Pó nos aparelhos ali também. Pó aqui também. Que tinha bastante pó. Passei o aspirador em tudo. Isso aqui aí. O Rafael deve levar mais tarde. Que é lixo. E a máquina de roupa já encheu aqui, né? Então não vai caber mais roupa. Ali tinha pouca calcinha. Eu fiz uma máquina só de calcinha e meia. E aí vou colocar ali. E o resto da roupa fica aqui, ó. Aqui é só roupa clara. Eu acho que eu vou fazer uma de roupa clara assim. Com esses tons de bege. Branco. E aqui preto. Eu não separo bege do colorido. Mas não tava cabendo todo colorido. Então eu acabei fazendo separado. Então depois... Acho que tudo isso daqui depois. Quando liberar aqui. Deve dar aqui. Mas enfim. Tem que esperar secar agora. Pus o aspirador pra carregar também. Que ele tinha acabado de se usado. Já coloquei a aguinha dos bichos. Pra quando eles chegarem já tá tudo bonitinho. E é isso. Acho que eu vou tomar um banho agora. Estou pronta. Tomei banho. Só tomei a ducha, gente. Banho eu quero tomar à noite ainda. Eu quero lavar o cabelo hoje. De todo jeito. Mas se eu fosse lavar o cabelo agora. Nossa, ia demorar, né? Lavar o cabelo. Passar meu produto. Secar cabelo. Enfim. E eu quero almoçar. Que eu tô com fome já. Bastante fome. São quatro horas. E pegar os nossos filhos. Meu Deus. Pera aí, meu amor. E buscar nossos filhos. Até porque também daqui a pouco a gente vai voltar. Seis da tarde. A gente já vai pegar trânsito. Então estamos indo lá buscar o carro. A gente vai parar na padaria perto da minha mãe. Que é uma padaria bem gostosa hoje lá. A gente vai comer lá. E aí já vai pegar as crianças. Sem muitas delongas. Por conta do horário, né? Senão a gente vai pegar muito trânsito. E é isso. Olha o almoço dos campeões. Esfirra. Quase eu comer uma. Esfirra. Coxinha. Ai, quero um açaí com leite. Meu Deus do céu. Pedi um açaí com leite também. Eu engordei. Engordei. Mas eu vou continuar bebendo como se não tivesse nada acontecendo. Como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. Segunda-feira. Eu sou a pessoa da segunda-feira. Segunda-feira eu resolvi fazer com esses três quilos. Entendeu? Olha quem já tá latindo. Ai, meu Deus. Oi, meu amor. Oi. Ai, meu Deus. Oi, Tietita. Oi, Tieti. Oi, Tieti. Oi, princesa. Ai, meu Deus. Oi, meu amor. Muito bom. Uma bagunça que fez. Oi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê o Anakin? Oi, meu amor. Oi, meu Deus. Oi. Oi, meu amor. Oi, princesinha. Você tá bem, meu amor? Vem aqui. Oi. Ai, Chomi. Só falta achar o nosso pretinho. Deve estar escondido em algum lugar. Quim, quim. Oi, meu amor. Ele tá aqui. Oi. Deu tudo certo. Os gatinhos estão ali. Tome está aqui todo feliz. O Rafael foi levar as coisas no carro que a gente só conseguiu estacionar aqui. É logo esse primeiro carro aqui, ó. A gente não conseguiu colocar aqui perto. Mas aí ele vai parar aqui na frente só pra gente... só pra colocar os gatinhos. areia e o Tomi Lico. Né, meu amor? Os gatinhos. Titi. Felicinho. Titi, carnaquim. Tomi Lico aqui. Super happy. E... entre mortos e feridos estão todos vivos. Finalizei todas as cursitas agora. são sete horas. Vou começar a assistir minha amiga aqui, ó. Carine Reis. Ai, coitada. O aparelho no... No frame tão ruim. Cuidado aqui. Melhorou. É... A máquina tá lavando só pra... Tava com uma sujeirinha, sabe? Tem que lavar, né? De vez em quando que ela tá lavando. Aproveitar que não tem mais espaço pra pôr mesmo. Tá todo mundo instalado aqui. A Nakita está ótima, excelente. Já no seu habitat natural. Pedindo... Como é que fala? Escravizando a gente. Pedindo carinho. Tomi Lico tá aqui também todo feliz, né, meu amor? E a Lilith, ela veio pro reinado dela e ali ficou. Na santa passa o senhor, né? Minha princesa. Já comeram. Já tá tudo bem. Todo mundo muito bem aqui. Ó, aqui vocês conseguem ver a cor melhor. Essa aqui é a branquinha. A preta. Normal, né? A vermelha, belíssima. Olha esse laranja. Vermelho alaranjado, belíssimo. Esse nude cinza, meio beige, não sei dizer. As unhas, nude estileto. Tá vendo que ele tem tipo um tom meio arrocheadinho, meio lavandinha, lilás? É isso mesmo que vocês estão vendo, tá? No caso. E essa daqui cinquenta tons de nudes de vários tamanhos e do quadradinho, que é o que eu adoro. a bundinha da titica. A bundinha da titica. A bundinha da titica. Tá precisando de todos aí, filho. Franjinha. Franjinha. Oito e vinte e cinco, oito e meia já. Terminei de tomar meu banho. Vou esperar secar um pouquinho natural, depois eu vou secar ele. Eu gosto mais quando ele seca. Quando ele seca todo natural sempre, eu sinto que ele fica muito baixo, sabe? No secador, eu acho que ele... Então, tem um pouquinho a mais de volume que pra mim já se sente. Bom, obviamente, eu não vou mexer no quarto hoje. Tirei minhas unhas, vocês viram? Tenho várias opções de unhas pra fazer. Trouxe várias dessas coisinhas. Vou pensar o que eu vou fazer. Se eu vou produzir pra casa, se eu vou produzir algum conteúdo da unha pro Instagram. Alguma coisa eu vou produzir, com certeza. E aí, vou testar com vocês. Acho que nesse vlog eu vou mostrar a minha comprinha da Shein. E amanhã, eu até pensei em juntar os vlogs, mas não vou juntar não. E amanhã, vou mostrar organizando este quarto. Tá o caos, gente. Para mim, tá caótico, né? Já tava caótico, só com essas coisas penduradas aqui. Que inclusive vai estar nessa comprinha. Vou mostrar pra vocês. Eu coloquei a mesma calça, porque a calça não tava suada. A blusa eu coloquei só na caseta. Deixa eu ficar em casa mesmo. A luz tá boa? Não sei. Calma aí. Ai, deixa eu colocar vocês aqui. Aqui. Acho que tá melhorzinho, né? Só pra mostrar as coisas da... Desculpa. Da Shein. Esse aqui, se eu não me engano, são os organizadores pros colares. você tá na caixa. É. Um. Dois. Quatro. Comprei quatro. Três. Quatro. E o outro, se eu não me engano, é um monte de unha. Nada demais, né? Que é bem mais barato que o Brasheen, gente. Nem lá fora vale a pena. Aí vale a pena se comprar alguma coisa diferente, né? Tipo, que nem eu comprei. É. Por conta do... Do formato, por conta da cor, né? A minha cara... Toda sereia. Aí vale a pena. Se não, não vale a pena não. Ó. Ele é assim, só que ele é todo de acrílico. Tá? Ele é transparente. É que aqui tá a fita, tem umas costas brancas dele, que deve ser a fita. E aí comprei todos assim. Espero que dê, né, gente? Espero que tenha chegado tudo inteiro também. Vamos ver. Aproveita pra ver. Ó, chegou o outro. Muito bem. Espero que caiba tudo, né? Tem aqui a instrução, mas é tipo conquistar 3M. Sem mistério. Né, Lila? Que saudade que eu tava dessas criaturas. Vai passar na sua frente. Outro. E outro. Rafael, tá funcionando bem. Lidem com barulho. E outro. Tudo inteiro, bonito, maravilhoso. Ai, gente. Tomara que eu consiga fazer cabelo nesse formato que eu quero. Vamos ver. E o outro é um carregamento de unha, que vocês sabem. Eu adoro. Gente, assim, nesse rolê da unha eu tô apegada, né? Porque eu comprei várias coisas de unha também. Bom, comprei o carregamento do que eu já gosto. Vamos lá. Carregamento do que eu já gosto, que é essa quadradinha desse modelo aqui. branca. Aí eu comprei três brancas, porque eu adoro unha branca. Comprei. Ai, não, mentira. Quatro brancas. Eu não tinha nenhuma aqui em casa. Comprei quatro pretas também. A preta, acho que eu também não comprei, porque da outra vez eu comprei só uma de cada pra testar e eu amei. Aí eu comprei quatro das pretas. São as minhas favoritas. Elas são mais curtas, do jeito que eu gosto. Quadradinha. Preto e branco que é a minha cor favorita. Aí eu comprei essa vermelha, já gostei. Mas é da mesma marca. É vermelho bem quente, assim, do jeito que vocês estão vendo mesmo. E peguei esse tom aqui de nude, que é um nude meio acinzentado que eu achei chique. Gente, essas cores, basicamente, são as cores que eu uso na unha. É vermelho, preto e branco. E nude. Vermelho, preto e branco. Eu não vareio muito. Às vezes eu quero dar uma brincadinha, que nem eu vi com a Kika, que eu tive aquele castereia, né? Achei diferente, mas, caso contrário, não sou muito inovadora com as unhas. Deixa eu continuar assistindo o setor unha. E aí, olha que interessante, né? Eu comprei umas ovaladas, amendoadas. E eu acho que eu estava nessa pegada de testar, porque, ó, comprei também aqui, ó. Essa aqui vem, acho que, 90 unhas. E vem assim, dentro dessa caixinha. Amei. E aí, ela veio nesses tonzinhos de nude, ó. Só que eu achei essa aqui, eu achei que ela era amendoada. Ela estava como amendoada, e eu estou achando que ela é meio estileta. Mas, nada que a gente não possa cortar e lixar, não é mesmo? Ó, essa aqui é meio liláezinha, vocês também vão conseguir ver. Depois eu viro, vou organizar aqui, e aí eu viro a câmera, que eu acho que vai ver melhor. E aí, peguei da quadrada com os de nudes, que eu gosto. acho inclusive chique, unha nude mais longa, sabe? Assim, das quadradinhas. Vou mostrar aqui que fica melhor pra vocês verem o tom. E por fim, um lip balm, que eu já tinha comprado o rosa, até ele veio pra viagem, e gostei muito, e aí quis estocar. é uma das coisas que eu mais uso no lábio, aquele que bom. Aí comprei, na cor que eu já tinha comprado, que é o rosa e o transparente dele, que é o que vende. Porque realmente eu gostei da textura, gostei de como ficou no lábio, sabe? Ó, esse aqui é o rosinha, e ele deixa o lábio com um tom bem bonito, assim, de rosa de boca, sabe? E esse é o transparente, ó. Achei que hidrata bem legal, e a embalagem é belíssima. Tudo da Shiglan bonito, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, que vocês verem com a melhor. Pedimos fogata pra jantar, comprou um refrigerante, e em minha defesa a gente não tem nada nessa casa, né? Eu zerei tudo pra gente poder viajar, gente. A situação é essa. Tá? Não temos. Então, a gente tá pedindo, infelizmente, nossa, a gente tá abalado, né amor? Triste. Então eu vou comer no iFood de na rua, no almoço, né? E o iFood agora na janta. E quanto que foi essa? Um dólar. E esse foi dez dólares. Baratinho, né? Foi baratinho. Nossa, foi de graça. O Rafael agora tá convertendo tudo ao contrário. Galerinha, vou finalizar este vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vlog pós-viagem. Vou dar boa noite para os meus filhinhos. tomo ligo, vai com a mamãe dormir. Rafael já foi dormir. Se vocês gostaram do vlog, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Nós temos garantido o vídeo de segunda, quarta e sexta. Mas, estou pensando em me dedicar um pouquinho mais e tentar, mas assim, sem compromisso. Tá? Então você se inscreve para não perder nada, ativa a notificação e até o próximo vídeo. Tchau!